Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais vídeo, continuação do nosso jogo, Rua. Então vamos continuar aqui da onde a gente parou, vamos lá, continuar. A gente tinha acabado de chegar na área do oceano, que é onde a gente foi deixado, opa, deu um bug ali. Vamos ver o que a gente tem por aqui agora do oceano. Será que a gente vai aprender alguma coisa tipo nadar, alguma coisa assim? O caminho que a gente tem é pra cá mesmo. Calma, vamos ver o mapa. Tá, então aqui a gente vai vir pra direita. Ah não, a gente tem que cair na água. Que da hora. Consegue passar por aqui? Não. Nossa, que bonito o fundo do mar. O fundo do mar é uma coisa bonita, né? Consegui dar o double jump aqui? Dá. Pera aí. Pera aí. Não, eu pensei que a gente fosse pra ali. Tá. Mas é, acho que é pra cá mesmo, é o único lugar que a gente tem. Agora deixa eu ver pra qual lado é. Tá dizendo que ainda tem... Pra cá tem alguma coisa? Não, é pra cá. Ah, mentira que eu consigo subir no peixe. Ah, mentira que eu consigo subir no peixe, cara. Então é pra cá. Nossa, ele vai ficar muito tempo ali. Pedei, agora sim, ó. Ai, meu Deus, a gente sobe nesse peixe aqui? Vou subir porque eu não sei. Ai, meu Deus, não consigo ir pra lá. Não, nesse peixe a gente não sobe. Eu caí demais. Eu acho que não era pra eu ter caído isso tudo. Não, acho que é isso mesmo. Aqui tá dizendo que, cadê? Isso aqui tem um jato de ar aqui me jogando pra cima. Ah, eu não quero subir isso tudo, não. Será que eu ia ter quem ir em cima de um peixe? Não. Sai, sai! Eu não quero fazer isso. Eu quero ir pro chão. Será que tem alguma coisa pra cá? Mas deixa eu tirar as mãos da tela que tá me incomodando. Pra cá tem a estrela, não. Não, não é assim. Ah, tem um bichão aqui, ó. Pera, esse aqui é o guardião? Não. Ah, que da hora. Esse bicho vai ajudar a gente. Nossa, que maneiro. Eu tenho que empurrar o olhinho dele. Ah, entendi. Agora ele tampou a passagem de ar. Valeu, amigão. Muito obrigado pela ajuda. E agora a gente passa pra próxima par. Meu Deus, tá muito escuro. Ah, acendeu. Nossa, que lindo. Tá, tamo indo certo. Meu Deus, eu tô caindo muito. Pra cá? Não, é pra cá. Pra lá, acho que não tem nada. Pra cá? Pra cá. Ai, bati. Deixa eu ver pra onde a gente pode ir. Tem que ir pra direita. Pra cá tem alguma coisa? Pra direita. Cadê? É, agora é pra direita só. Vamos ver. Caminho aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Ah, tem pra cá. Isso. Cara, que lindo. E agora? Não saiu como eu sou. Ah, mentira. Que a gente tem que... Ah. A gente tem que apertar pra voar. Nossa, cara. Eu nunca... A gente tem que apertar pra voar. Que aí a gente consegue... Nossa, cara. Eu nunca ia descobrir isso. Sorte que eu cliquei sem querer. Aí eu vi que eu consigo voar na água aqui. Nossa. Pô, essa foi difícil. Aqui era a gente pra segurar essa aqui, ó. Nossa, o flying. Que aí a gente dava uma escaladinha. Tá, temos outro amiguinho aqui. O polvão. Pera aí, pera aí, pera aí. Rapidão. Deixa eu falar... Eu consigo falar com ele? Polvão. Polvão? Não, ele ainda tá dormindo. Não consigo falar com ele, não. Nossa, que bonita a arte dele, cara. Vamos lá, amiguinho. Me ajuda a passar por ali. Vamos lá. Vamos helper. Valeu, mano. Você é brabo. Cara, os bonequinhos desse jogo são muito fofinhos, cara. As cores são bonitas. Tudo nesse jogo tá bonito, mano. Ah, não. Mais um escuro. Não, esse aqui dá pra enxergar pelo menos. Eu consigo ficar em pé? Consigo. Tá, agora. Consigo ver. Ó, não. Tem a imagem pra direita. É pra cá, ó. Pra cá, será? Pera, aqui eu também não... Tanto assim, não. É pra cá. Acho que eu tenho que ir por baixo e dar a volta. Cara, uma coisa que eu reparei agora. No primeiro vídeo, eu falei que parecia que travava, né, o som. Mas eu acho que o... É do jogo mesmo. Acho que quando a gente tá indo pro caminho errado, a trilha sonora para pra dar uma dica pra gente de que tá... De que tá... De que tá... É que eu posso falar? Que você tá fazendo o caminho errado. Viu? Agora, eu tava indo naquele caminho que não tinha saída, a música parou. Então, eu acho que é isso mesmo. Já tem uns caminhos pra cá. A gente vai ter que dar uma maior volta. A gente não podia simplesmente ir ali pra baixo e acabou? Tá, é pra cá. É pra cá mesmo. Já temos alguma coisa? Tá. Bonita essa água viva. Direita. Só falta não ter caminhos. Aqui, ó. Caraca, tu não me engana não, jogo. Ai, caraca, para. Para, eu quero descer. Descer pelo cantinho, consigo. Consegui. Tu não me engana não, jogo. Caraca. Será que ainda tem caminho pra cá? Não, é pra direita. Não, eu não quero. Sai. Passa aí. Cadê? Tá, então, acho que é pra cá, né? Isso. Aqui, talvez, tem alguma coisa pra subir. Espero eu. Gigante. Águas vivas. Acho que é isso mesmo. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ai, meu Deus do céu, travou. Tá, não. A borboleta fica pra direita. Pra cá, acho que não tem nada. A borboleta... Essa é a nossa borboleta. Aqui. A gente tem que vir aqui. Ah não, se eu esbarra nelas, ela pula junto. Conseguimos cortar. A gente burlou o jogo. Ali, ó, ali, ó. Tá ali. O double jump. Tá, então, agora a gente pegou a borboleta. Provavelmente, a gente vai ter que ir pro outro caminho agora. Pra pegar o... A imagem. A... Acendeu lá a gravura. Ah, gente. Esqueci o nome daqui, ó. A runa lá. Figura. Ali. Ai. Oi. Agora que eu aprendi que eu tenho que voar as vezes. Ai. Consegui. Ai. Quase. Quase que eu escorrei a água. Vamos pra cá. Bolinhas. 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 É uma ostra gigante. E ela que... E ela que a imagem? E ela que a imagem. Que da hora. Assim... Acendemos uma das anteninhas do polvo. Maneiro. Valeu, ostra. Tá. Então já temos a primeira. Tá aqui. Ah, viu? É daqui. É pra gente cortar caminho pra voltar. Perfeito. Agora a gente vai subir. Vai voltar. Porque esse caminho já tá feito. Eu não sei se... Cadê? Eu sei que a gente vai ter que ir pra direita. Então eu vou usar esse bicho aqui pra me... Ah, não. Ele não vai conseguir passar aqui. Não adianta. Eu ia levar ele só por garantia caso tivesse mais um negocinho. Mas aqui tem um bloqueio que eu não sei que passar. Ah, tem outro aqui. Eu não sei se vai... Tem. Então, já vamos ajudar ele. Aí. Só preciso ficar parado aqui no olhinho. Trabo. Mas depois a gente vai ter que tirar porque a gente vai ter que ir pra cima. Vamos pra baixo primeiro? É pra baixo. Temos duas borboletas... É, nos dois. Temos duas borboletas e uma imagem. Está escurão. Acendeu aqui pra gente. Mais um aqui? Mais um. Pra cá? Pra cá tem alguma coisa? Não, pra cá acaba. Pra baixo. Direita. E... Isso aqui, pera. A gente vai ter que ir. Então, primeiro vamos pra cá pegar uma borboleta que tem aqui. Aqui tem caminho. Tem. Nossa, isso aqui vai ser pior do que o primeiro. Essa borboleta... Ah, não. Tinha dois caminhos. Perfeito. Foi a primeira borboleta. Falta uma borboleta e uma imagem. Depois, será que a gente tem alguma skill de dash? Uma coisa que eu sinto saudade nesse jogo. Eu gosto de ficar andando, dando dash. Vamos, deixa eu ver. Vai ter a borboleta pra nossa direita. Até pra cá. Até pra cá. Temos a borboleta. E provavelmente agora a gente só vai ter que seguir o caminho. Vai dar a volta. E subir. Vamos ver. Será que é isso mesmo? Ou eu só tô perdendo meu tempo aqui andando igual um maluco? Pada. É, eu só tô igual um maluco andando pro lado. Sem motivo. E pra cima? Cara, não. Acho que é pra cá. Aqui tem algum? Pera, eu não consigo ir. Alguma coisa? Tem. Deixa eu te vir pra cá. Não, ainda não. É, então é isso. Achei. Vai ser pra cá, então. Ai, não. Eu soltei. Pô, isso aqui não se faz não, hein. O negocinho aqui de ficar por um pixel. Tu pensa que tá subindo errado, mas na verdade tu tá subindo certo. A segunda, a nossa segunda gravura. Ganhamos o Night Vision. Atirmentzinho. Acendemos o segundo, a segunda vozinha do polvo. Agora vamos continuar. Provavelmente a gente vai ir por aqui. Susto, eu pensei que eu tivesse voltado tudo. Que eu não lembrava o caminho de volta, não. Pra cá mesmo? Posso falar a verdade? Não, não. Isso era pra cá. Não, não. Era isso mesmo. Era pra cá. Pra cá. Já lembrei. Já lembrei aqui o portão. Agora a gente vai pra cima. O mapa é pra cima. A gente vai tirar o nosso amigo... É, acho que é Siri, né? O caranguejo é o que tem uma garra maior que a outra. Então acho que isso é Siri. Nossa, que bonito esse lugar. Tá, as duas estão em cima. A gente vai ter que usar o peixe pra escalar? Será? Será? Ah, eu acho que não tem mais. E agora? Pra cá, tem alguma coisa? Pra cá. Ah, caraca, eu caí. Pra cá não tem nada. Eu acho que eu vou ter que pôr aqui, ó. Nossa, que cagada. Eu fui pra boa na água viva e pulei no peixinho que tava aqui. Quando ele virar, a gente vai pular. Nossa, a primeira borboleta ali. Não, eu não posso cair. Eu não posso cair. O problema é se cair, a gente volta tudo. Caiu. Caiu. Ufa. Tá, é pra direita então. Quando ele virar, a gente pula. Vai, 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 vai. Tá, conseguimos. Agora a gente pula aqui. Gravou acho que fica aqui pra cima. Isso, ó, ali. Conseguimos achar. Então, agora a gente vai conseguir acordar o... Ai, 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 ai. Agora a gente vai conseguir acordar o senhor polvo. Ô, cadê? Qual será o poder que ele vai dar pra gente? Será que alguma coisa é de nadar? Se bem que eu acho que esse é um... Acho que não vai ser de nadar, porque... Eu não sei se vai ter mais água no jogo. E vai ser útil pra gente essa... Essa coisa de nadar. Acordamos o polvito. Voltar lá agora. Eu sei que eu acordei. Acho que é só a gente... Cair aqui 100%. Ficar em queda aqui. É, mais pra direita. Desce agora sim. Cara, esse jogo tá muito bonito. Tá aqui então. Vamos lá falar com o polvito. E é... Brother. Quantos anos se passaram desde que coloquei você naquele barco de folha? Ah, então foi ele que botou a gente naquele barquinho que aparece no início do jogo. Quando começa que a gente tá no... Boiando na folhinha. Sei que a gente tá procurando por ele. Mas esse lugar é muito estil. Se quer mesmo fazer isso, me arranje 5 borboletas. Aí, tá aí. 5 borboletas. Não tenho nada pra te ensinar. Mas posso abrir um caminho pra você. Venha, crianças. Ah, então... Viu? Então ele não vai dar nenhuma habilidade pra gente. Ele só vai... Ah, ele vai ajudar a gente com o caminho. Olha lá. Agora a gente vai conseguir subir. Anulia. As crianças vão ajudar você a chegar lá. Então, cuidado por lá. Então, elas fizeram... Vamos fazer um... Ah. Hum, da hora. Calma. Ele vai jogar a gente pra cima, né? Nossa, que da hora. Vamos lá, amiguinha. Me ajuda. Muito obrigado, crianças. Cadê? Me ajuda mais uma. Foi. Foi. Me ajuda. Ah, crianças. Muito obrigado, cara. Pela ajuda. Conseguimos, então, terminar o nosso mapa da água. É pra cá? Não, acho que é só subir. Ah, e agora? Será que eu tenho que entrar aqui dentro? Ah, eu tenho que entrar dentro do cano. Cadê? Vamos ver esse mapa novo. Nossa, então aqui é um... É um mapa dos robôs, então. Mas pro vídeo não ficar muito longo, porque ele já tá grandinho, eu vou encerrando o vídeo por aqui e espero ver vocês no próximo episódio. Então, aparentemente, eu acho que a gente já tá quase no final, porque esse jogo é bem curtinho. Ele deve ter, o quê? Cerca de duas horas, mais ou menos. E eu já tô com mais ou menos uma hora, um pouco mais de uma hora. Então, eu já devo estar pro final do jogo. Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui.